Cheguei, tô preparada pra atacar, eu vou quicar, a cara vou jogar Oi gente, olha quem veio aqui linda e maravilhosa com esse cabelo, com esse muco, como sempre Eu mesma! Sejam bem-vindos ao canal, gente! Se você é novo ou nova aqui, não se esquece de se inscrever, gente Deixar o like do vídeo, que isso me ajuda muito, 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 muito Graças a Deus e a vocês, os últimos vídeos aqui do canal estão bambando, muito, muito, muito obrigada Cara, sério, eu amo vocês, vocês são maravilhosos Então não se esquece, gente, por favor, de deixar o like, deixar aquele comentário, entendeu? Com sugestões de produtos pra eu testar Porque o produto que eu vou testar pra vocês hoje foi um dos mais pedidos, tá? Teve um que foi muito mais, mas esse aqui foi o segundo lugar Então eu vou testar hoje e eu tô tentando, gente, achar aqui o produto mais pedido, tá? Eu tô caçando na minha cidade e não tô achando Bora testar mais uma diquinha aí pra esse muco, tá, gente? Como vocês sabem, eu não testei, vou estar testando aqui junto com vocês dessa vez E, gente, olha, vocês recomendaram tanto que eu tô criando expectativa Sou uma pessoa que eu criei muito expectativa, entendeu? Eu não posso criar expectativa com as coisas, entendeu? Mas, gente, eu espero que seja bom, por quê? Porque o produto que eu vou testar hoje foi uma das marcas pioneiras aí no ramo dos cacheados e crespos, tá? Então vamos lá! Olha, bicha, vocês são terríveis, tá? Vocês são tudo fuleiragem Que vocês ficam aqui comentando que é pobreana, igual a meia, não sei o quê Não duvido quando eu vou lá ver o Instagram de vocês, tá? Vocês vão tudo lá com cara de rica Porque eu também sou dessas, né, gente? Vocês querem pagar de rica aí, ó, lá no Instagram, entendeu? E, na realidade, fica juntando moedinha pra pagar a passada Como vocês sabem, não vou passar nenhum óleo antes Nem gel, entendeu? Pra não interferir aqui no resultado do produto de hoje Vou dividir o cabelo aqui, né? Dividir esse muco Começar aplicando aqui nessa mechinha Tá espalhando bem, gente Porque tem creme aí que a gente já taca no muco Já sente aquela coisa áspera E olha que macio Como vocês sabem, não tô ganhando... Como vocês sabem, eu não tô ganhando dinheiro, tá, meu amor? Pra testar esses produtos Eu faço porque vocês me pedem mesmo E também porque eu gosto, né, gente? A gente também não tá aqui só pra ficar rica, não Porque eu tô muito longe de ficar rica, né? Mas é isso aí, querida Gente, ele espalha muito fácil, tá? Muito, muito fácil Ó Cara, é só eu gravar vídeo Que o caminhão aqui começa a passar, querida Ah, que ódio, gente do céu Meu Deus E deixa eu falar pra vocês Que eu tô me sentindo, gente Afrontosa Porque esse creme aqui, meu amor Ele é pra até, tipo, três, entendeu? E eu não sou, tipo, três Eu sou, tipo, quatro Mas você acha que a gente respeita regras nesse país? A gente não respeita, meu amor Então o que a gente faz? A gente lê o treco assim, ó Define só A gente tá comprando Tá escrito o volume, ó A gente tá comprando Não quero saber, meu amor Isso aqui não é pro meu tipo de cabelo Gente, eu estou me sentindo muito criminosa Comprando creme que não é pro meu tipo de cabelo Ah, para Deixa eu... Ó, você também não vem aí de falsidade, não, amor Tá? Que lá na tua casa você já deve ter usado aquele creminho Aquele shampoozinho pra cabelo liso Tá aí querendo agora apagar de moralista, tá? Então não vem me tacando pedra, não, querida Olha, gente, que linda Esse topeste de Elvis Presley Elvis Presley Esse cachinho aqui, ó Gente, lembra disso? Que ficava aquele cachinho Oh, meu Deus Meu Deus Então, aí, meu amor Aí eu taco fitagem pra ficar bonita Mas agora eu tô fazendo uma fitagem mal feita Uma marca que... Antes de todo esse boom aí em 2013, 2014 Era uma marca que sempre teve com a gente Assim, não era a defensora Mas era uma das poucas marcas Que ainda investi em cabelo crespo e cacheado Esse creme aqui Eu estava com medo, tá, gente? Juro pra vocês que eu tava achando que não ia dar certo no meu cabelo Porque eu já usei alguns produtos que não deu certo no meu cabelo Esse creme aqui Eu já vi que eu gostei bastante Quando a gente aplica o produto, a gente sabe Se vai dar ou não vai dar certo no nosso cabelo, tá? Então eu já tô adiantando pra vocês Que eu já estou gostando da aplicação Como eu falei pra vocês É um creme que não é exatamente pro tipo do meu cabelo Ele na embalagem diz que é até o tipo 3 E o meu cabelo é tipo 4 Mas eu estou já gostando E, meu amor, tô dando uma coisa de criminosa, entendeu? E vou pegar esse creme pra mim E a proposta dele, gente, é de definição Então, assim, eu acho que vai dar bom Então agora eu vou esperar secar bem bonitinha Lá, botar minha cadeirinha ali no sol Mentira, meu amor Vou trabalhar, né? Então depois eu volto pra falar pra vocês aqui O resultado do creme Mas eu já estou gostando bastante Bastante mesmo Que isso? Joga cabelo, me zinga Que isso? Gostosinho na seite Aquela coisa, né? Cipá Gente! Olha o resultado do meu cabelo Eu tô apaixonada Gente! Deu certo, tá, meu amor? Eu fui dar uma de criminosa, entendeu? Usar um cremezinho aí, tipo 3 Meu amor, funcionou, querida Adorei! Então vamos revelar qual é o creme? Vamos lá, gente O creme que eu tô usando é esse aqui de seda Que é o Seda Boom, gente! Muita gente pediu aqui no canal pra eu trazer uma resenha, né? Trazer minha opinião sobre esse creme Estou apaixonada Vamos começar falando dos valores Eu paguei apenas R$22,90, tá? É um preço que eu considero um preço bom Não tá caro, um preço barato Levando em consideração, gente Que o creme é de 1kg, meu amor 1kg É pra você ter creme pra tacar até nos cabelos da tua... Mãe! Então assim, gente R$22,90 foi o que eu paguei na minha cidade E eu ainda paguei numa farmácia Ou seja, vai ficar muito mais caro, tá? E lojas de cosméticos vocês vão achar por um preço bem mais barato Eu creio, amém! Pra quem quer apenas testar sem precisar investir num creme de 1kg, tá? Eu também indico a vocês comprar o creme menorzinho Que custa pelo menos a creme da cidade Em torno de R$10,90 Essa linha, gente, de seda Tem 3 tipos de creme Como eu mostrei pra vocês Esse aqui é o Seda Boom Mas esse aqui é o Seda Boom definição E aqui atrás nós vemos que ele é pro tipo 2 E tipo 3, tá, gente? Ele vai até o tipo 3 E, gente, eu arrisquei e funcionou, né? Se não desse certo, eu não poderia nem culpar o creme Porque o que tá dizendo é que não é pra tipo 4 Meu cabelo tá muito, muito definido Gente, olha isso Muito definido Que é o que o creme promete Ele ficou com bastante volume, gente Mesmo com definição Porque geralmente a gente escolhe Ou definição ou volume Esse creme, gente Me deu as duas possibilidades Me deu volume Definição O meu cabelo tá macio Gente, meu cabelo tá brilhoso Eu não usei óleo Eu não passei pente-garfo Pra deixar o meu cabelo cheio Eu simplesmente Finalizei o meu cabelo com creme Tá? Sem produto nenhum Vocês sabem que eu não Quando faço teste Eu não uso nem óleo Nem finalizador Relaxante, né? Natural Nem nada, tá? Só o creme mesmo E, gente, tô encantada Tá? Tá muito cheiroso Dá, né? Pro boy dar um beijo Até na nossa teste aqui Meu amor, ele vai sentir o cheiro do creme Entendeu? Perfume maravilhoso Olha isso, gente Tô apaixonada de verdade Mas, assim O que mais me deixou boba É que o meu cabelo tá com brilho, gente Meu cabelo é crespo O cabelo crespo geralmente Tende a ficar mais ressecado E o meu cabelo tá muito, muito, muito brilhoso Pessoalmente é uma coisa, assim Maravilhosa Gente, a seda tá com três tipos de creme, tá? Que é o Seda Boom Volumão Seda Boom Transição E o Seda Boom Definição Que é o que eu tô usando Em relação ao cheiro do creme É o cheiro tradicional dos cremes da seda, tá? Aquele mesmo perfuminho De todos os produtinhos Pra cabelo cacheado Eu particularmente gosto Eu sei que é um cheiro bem forte, tá? Se você tiver sensibilidade Com o cheiro de creme Vai te incomodar um pouco Porque realmente O cheiro do creme de seda é forte Mas não é algo que me incomode E, gente Eles estão com uma proposta Pra esse creme aqui Já vem dizendo na embalagem Que eles prometem Por até 72 horas Um perfume no seu cabelo, tá? Eu finalizei meu cabelo bem cedo Já tô com meu cabelo finalizado E tem bastante tempo E eu continuo sentindo O perfume do produto Agora, gente Vamos para o que o Seda diz, né? E eu vou trazer aqui pra vocês As minhas considerações finais Pra ver se realmente bateu Com a proposta da seda, tá? Na embalagem Ele já vem dizendo Que tem óleo de coco, tá? E 24 horas de definição Então, amor Vamos bater cabelo, né? Até o dia seguinte Pelo menos até 24 horas Tá assim, ó Inspirado por blogueiras, né? Que provavelmente São as embaixadoras Que contribuíram Para formar esse novo creme Gente, não é liberado, tá? Não é liberado Tem um outro creme Que a Seda lançou Que eu falei pra vocês Que é o creme menor, tá? De 250ml Esse creme de 250ml Que é a mesma proposta Tem o formato dele menor, tá? Que é o mais econômico Esse é liberado Esse aqui de 1kg Não é liberado ainda Porque o creme Seda Vai trazer uma proposta dessa maior Que seja liberada Então ele vem falando aqui Que é um creme de prentear Super hidratação Com filtro V Com nutriqueratim E com fitagem complex Então, gente Já tá dizendo aqui Que é definição Aqui tem o manual, gente Com a dica de finalização Pra você fazer uma fitagem Esse creme aqui O resultado vai ser muito melhor Se você fizer uma fitagem, tá? Eu, como sou uma pessoa Usada e cara de pau Não fiz a fitagem Mas o resultado ficou incrível Eu tenho certeza Que se eu fizer a fitagem O resultado vai ser bem melhor Fizendo que é ideal Pra day after, tá? Então investe nesse creme Se você quiser um day after Porque realmente Eu creio que no meu cabelo Vai dar muito certo Porque pelo que eu tô vendo É que ele já tá incrível E olha que eu fico toda hora assim, ó E ó Gente, eu não tô quase Enxergando frizz nesse cabelo Ó Eu fico toda hora Bagunçando pra lá e pra cá E meu cabelo continua intacto Sem nenhum fiozinho, ó Pra fora, tá? Então realmente Estou apaixonada A embalagem Linda, muito fofa, tá? Cada creme Seja volumão, definição ou transição Ele tem a sua cor específica Que é, né? Aquela jogada pra gente não confundir Então está aprovadíssimo esse creme Tanto na hora de aplicar Eu achei muito fácil, tá? O perfume dele pra mim Ainda cinto no meu cabelo Não tá uma coisa enjoativa Mas isso eu acho que é algo muito pessoal Então se você gostou desse vídeo Não se esquece de se inscrever aqui no canal Deixar o like E sugerir vários vídeos aqui pro canal Pra trazer várias resenhas maravilhosas Isso, 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 isso Tá, meus amores Até a próxima Tchau Tchau